E aí galerinha do nosso canal seja bem-vindos Tiziane Pinheiro e César Trale passam lua de mel em hotel com diárias de até 55 reais mil Tiziane Pinheiro e César Trale Escolheram as Ilhas Maldivas como destino para a lua de mel Em um clique, o casal aparece juntinho dentro do mar Amor meu eterno amor, derreteu-se a loira Os dois estão hospedados em um hotel luxuoso cujas diárias chegam até 55 reais mil Em outra foto, a apresentadora aparece de biquíni, exibindo sua boa forma em um cenário paradisíaco Tiziane e César oficializaram a união no último sábado, dia 2, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo Os dois assumiram o relacionamento em março de 2014 Seis meses depois, eles decidiram colocar um ponto final no namoro, mas a separação durou apenas um mês Em outubro de 2016, a apresentadora e o jornalista voltaram a romper o relacionamento e reataram sete meses depois, em maio deste ano O amor venceu Estou falando de amor verdadeiro, pois somente este amor que resiste ao tempo, que supera dificuldades, que evolui, que constrói, que prioriza o entendimento e a cumplicidade acima de tudo Escreveu o trale na época Se você curtiu a informação, deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora Esse é o canal do Washington Lisboa Muito obrigado Mais informações na descrição do vídeo juntamente com nossas redes sociais Se inscrevam nelas Um grande beijo e um forte abraço Eu espero vocês no próximo vídeo Um grande beijo